R$165.045,00 vendendo apenas dois produtos da China. Será que estaria bom para você? Olá, eu me chamo Flávio dos Santos. É um prazer ter você aqui no meu canal. Se você é novo aqui, se inscreve no meu canal clicando aqui no botãozinho que está aqui nesse vídeo ou se não no botão que está aqui abaixo. Dá um like e ative o sininho para que você receba as notificações dos meus próximos vídeos que eu estarei postando aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar esses dois produtos da China e ainda um produto do Japão vendido por bacatela. Você vai ficar impressionado como o Japão vende os produtos tão barato assim. Produtos originais que estão aqui no Brasil, que são a Fortuna, lá no Japão, saem por bacatela. E você vai ver o quanto de dinheiro que você está perdendo por não importar do Japão. Beleza? Então nesse vídeo eu vou falar sobre esses três assuntos aqui. Na verdade, sobre esses dois assuntos, da China e do Japão. Primeiramente eu vou te mostrar esses dois produtos. Aqui na descrição contém um link do curso profissional, que é o curso Vivendo de Vendas. O curso ensina a como ganhar dinheiro importando da China, dos Estados Unidos e inclusive, claro, do Japão. Exatamente. Eu vou te mostrar aqui um fornecedor que eu peguei lá do curso para te mostrar aqui um produto baratíssimo do Japão. Beleza, pessoal? Mas primeiramente eu vou te mostrar esse produto para você faturar R$165.045. Vamos lá? Então vamos aqui, ó. Esse colar aqui, pessoal, é um colar muito famoso. Então se você assiste aí filme de ação, com certeza você conhece esse cara aí, o Vin Diesel. Então esse colar aqui é o colar do personagem Dominique Toretto, né? Dominique Toretto, que é o personagem lá do Velozes e Furiosos. Com certeza você já deve ter assistido esse filme. Então esse colar aqui, esse filme, tem muitos fãs, muitos fãs mesmo. Então muitos vendedores no Mercado Livre aproveitaram isso e começaram a vender esses produtos. Então olha só, olha só o preço desse produto. R$0,75, pessoal. R$0,75. Então eu vou colocar aqui esses R$0,75 aqui no conversor para você ver o quanto de barato está esse produto. Vou colocar aqui o dólar. Olha só. Vou colocar mais um zero aqui para poder colocar centavos, né? Olha só, R$2,78. Então você pode ver que é centavos aqui, pessoal. R$0,75. Então eu estava colocando errado aqui. R$0,75 estava dando R$200. Então R$2,78 esse colar. Então vamos ver aqui um vendedor que já está aplicando isso aqui. Que é esse vendedor aqui. Então olha só o quanto de produto ele já vendeu. R$254 produtos. Então foi muitos produtos. E esse produto aqui, esse cordão, que é o mesmo cordão, pessoal. Você pode ver. É o mesmo cordão aqui, certo? Ele está vendendo por R$49,90. Nesse fornecedor aqui, que é o AliExpress. Então olha só. O quanto de dinheiro que você conseguirá fazer vendendo esses dois produtos. Que é esse cordão aqui do Dominique Toretto. E esse anel aqui do Senhor dos Anéis. Se você assistiu esse filme, eu não sou muito fã desse filme. Mas tem muitos fãs que gostam desse filme. E fãs eles gostam de usar objetos que os personagens usam e tal. Então esse anel ele é muito vendido aqui no Mercado Livre. Então eu peguei um dos vendedores aqui que menos vende aqui no Mercado Livre. E vou te mostrar que ainda dá para você faturar muito dinheiro sendo iniciante no Mercado Livre. Importando da China. Então vamos fazer aqui a conta. Já fiz aqui a conta. Deu R$165 mil, né? Você ir juntando esses dois produtos. Mas vou fazer aqui novamente com você. Vamos aqui fazer essa conta aqui primeiramente desse colar. Ok? Aqui tem R$254, né? R$254 vezes R$49,90. Vai dar quanto? R$12.674,06. Olha só. Com o produto você já conseguiria faturar aí esses incríveis dos R$12.674. Olha só. Com o produto apenas que custa menos de R$3,00 lá na Aliexpress. Que é esse produto aqui, ok? Que é esse valor aqui. R$0,75. Ok? Vamos ver aqui agora o anel do Senhor dos Anéis. Que é esse anel aqui, ó. Que estava sendo vendido um pouco mais caro. Por R$0,35. Mesmo assim. Não, um pouco mais barato, né? Melhor dizendo. Por R$0,35. Muito barato mesmo, pessoal. Olha só. Deixa eu converter aqui. Está errado aqui. Está dando errado alguma coisa aqui. Deixa eu atualizar. É porque eu estou colocando com ponto. Eu tenho que colocar com uma vírgula aqui, ó. No meio, ó. Vírgula. Aí muda muita coisa. R$1,30. Beleza? Vendendo esse produto aqui, que é o anel do Senhor dos Anéis. Então, aqui, ó. Esse vendedor já vendeu R$100.944 produtos. Então, vamos aqui fazer a conta, certo? Desse produto aqui, ou seja, R$1.944 vezes R$84,90. Quanto de dinheiro ele fez aqui? R$165.045 vendendo esse produto aqui em específico, né? Lá no outro produto que eu te mostrei, que foi o colar do Dominique Toretto, faturando R$12.000. E esse aqui você consegue faturar incríveis R$165.000, vendendo apenas esse anel, que custa menos de R$2 no AliExpress. Olha só que incrível. Então, é muito bom você importar produtos da China. Com certeza, é um negócio fantástico. Mas você precisa aprender a fazer do jeito certo. Não basta você chegar, comprar. Aí quando o produto chega aqui no Brasil, infelizmente a burocracia que enfrentamos aqui no Brasil é absurda. É uma das maiores do mundo. Dos países mais difíceis do mundo de você importar, de você fazer negócio. Aqui tudo é difícil. Então, realmente, quando o produto chega aqui no Brasil, você sofre as taxas, os tributos, né? Então, dentre várias outras dificuldades, os correios que não entregam produto, dentre outras dificuldades. Então, realmente, é complicado. Mas você aprendendo a fazer do jeito certo, né? Aprendendo ali com a mentoria, você consegue sim conseguir muitos resultados, né? Então, eu recomendo fortemente o curso Venda de Vendas. O curso, ele é feito que tem os seus autores com duas pessoas extremamente profissionais, que é o Rodrigo Vitorino e o Sandro Silveira. Essas duas pessoas têm vários anos aí de experiências no marketing digital, inclusive, perdendo produtos no mercado livre. Então, realmente, é confiável. Eu faço o curso, pessoal. Eu não posso mostrar aqui por dentro, porque tem muitas técnicas ali que a maioria dos outros cursos não são ensinadas. Então, por isso que eu não mostro, apenas mostro aqui a página oficial do curso. Mas, recomendo fortemente. Tem muitos depoimentos aqui, ok? Então, é muito incrível esse curso. Além de ter lista lá dos fornecedores dos Estados Unidos, da China, você ainda vai ter uma lista completa dos fornecedores do Japão. Ainda mais, assessoria para poder entregar o produto na sua casa. Exatamente esse fornecedor que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Eu não vou falar o nome, porque esse é um fornecedor super secreto do curso, tá? Então, se eu falar aqui, eu vou estar entregando aqui informações confidenciais do curso. Então, o meu objetivo aqui não é tirar as informações do curso e passar de graça aqui, tá? Então, eu quero apenas aqui mostrar o conteúdo e te mostrar o caminho certo, o caminho correto para você poder ganhar dinheiro vendendo produtos físicos. Que é esse site aqui. Olha só, pessoal. Esse relógio aqui é o relógio da Calvin Klein. Já ouvi falar dessa marca? Essa marca é uma das marcas mais famosas do mundo. Então, eu vou traduzir aqui, porque ela está toda em japonês, né? Então, eu vou traduzir aqui, ó. Calvin Klein, né? Então, é um relógio aqui super caro aqui no Brasil, né? Com certeza esse relógio aqui, ele ia custar muito caro mesmo, certo? E você vai ver a bacatela que ele é vendido lá no Japão, né? Então, aqui está sendo vendido a 15.400, é a moeda lá, né? Que é a moeda Iene, acho que é Iene ou Lene, alguma coisa assim. Então, eu vou copiar aqui, eu vou colocar aqui, certo? Vou mudar aqui a moeda, certo? E vou colocar aqui, ó. Tem que mudar aqui, pessoal. Tem que colocar a vírgula. Olha só, 52 centavos. Você tem uma ideia de que é vender um relógio da Calvin Klein? Da Calvin Klein, por 52 centavos, é realmente humilhante para nós que moramos aqui no Brasil. Realmente, não entra na nossa cabeça vender um produto por 52 centavos, né? Que é um relógio de uma marca super famosa, que é a Calvin Klein. Então, você tem ideia disso, do incrível mercado que você pode entrar, que é importar produtos do Japão? É muito incrível mesmo, pessoal. Então, tem outros produtos aqui, ó. Por exemplo, esse colar aqui, que é um colar que ele dança, né? Um colar de golfinho, ele dança esse colar, ok? Ele está sendo vendido aqui por 6 Ienes, né? Que é chamado aqui. Ele está sendo vendido por 23 centavos. Olha só, que incrível. 23 centavos. Esse colar. Tem já alguns produtos aqui sendo vendidos, ó. Desse tipo, que é o golfinho, tá vendo? Que tem aqui uma réplica de uma joia, né? Não é uma joia verdadeira. Assim como esse aqui também não é uma joia verdadeira. Mas mesmo assim, você consegue fazer muito dinheiro vendendo esses produtos. Esse colar aqui, que está sendo vendido por 10... Acho que é 10 pesos, 10 Ienes, alguma coisa assim. Ienes, né? Que é a moeda Iene, ó. Olha só, 36 centavos é muito incrível. É muito barato mesmo, né? Muito barato mesmo. Então vale muito a pena você entrar nesse negócio. No curso Venda de Vendas, ele te ensina passo a passo a como você importar esses produtos do Japão. Por isso que eu recomendo, pessoal. Por isso que eu recomendo pra você que quer ganhar dinheiro com produtos físicos. A China é um dos maiores fornecedores de produtos físicos pra nós que vendemos no mercado livre. Mas o Japão, se você aprendesse a importar do Japão, você seria um dos únicos a vender esses produtos. Geralmente, né? Porque o Japão, melhor dizendo, é a fonte das maiores tecnologias, né? Por assim dizer. Então, vale muito a pena você importar do Japão. Muita pena mesmo. Se você quer conhecer o curso, clica no link na descrição. O primeiro link está aqui na descrição. Se tem alguma dúvida, me chame no WhatsApp. Mande a mensagem aqui através do Facebook. Coloque aqui sua mensagem aqui no comentário. Qualquer dúvida, né? Se você tiver, me chame no WhatsApp, dentre outros contatos que eu tenho aqui. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho pra que você receba as notificações dos meus próximos vídeos. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.